Música A casa é sua Sexta é o bicho Personalidade dos meus pets, check Parece que vai te morder, mas é inofensivo Parece inofensivo, mas vai te morder Parece que vai te morder e vai te morder Música 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 Como é que você briga com um bicho desse? Olha a cara que faz, gente É, tem que fazer meme mesmo Tem que colocar um filtro bem divertido Um áudio bem divertido E bombar no Instagram Porque como é que você briga Com o trem mais gotoso, mais linda vida Que é um cãozinho Que é um bichinho que você tem em casa Aliás, se você tem um pet em casa Filma Fotografa Manda pra mim Pode me mandar nas minhas redes sociais No Facebook Nas minhas redes sociais no Instagram Pode mandar nas redes sociais Aqui do Grupo RCN Na Cultura e TVC No JP News Ó gente, fica à vontade pra mandar Mas manda Manda também da onde você fala Né, o bairro que você mora Que eu quero trazer no próximo sexto é o bicho O seu pet A gente vai pro intervalo bem rapidinho E na volta Prepara Que você vai passar medo junto comigo No Sessão Pipoca Que tá de arrepiar Fica por aí